Anei! 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 Pessoal, as pessoas do nosso programa, ninguém gosta do político, mas o não gostar do político vai trazer o que até hoje tem de ser o grande do sul. O seu grande do sul sempre sonhou com as voltas. Aí ele vive um sonhador, um realizador dos sonhos, que é o prefeito, que é o prefeito para realizar o sonho. O seu grande do sul sonhou com o saneamento. Ele vive um realizador dos sonhos em trazer o saneamento. O saneamento é água, é esforço, é qualidade de vida, é futuro, é desenvolvimento, é impacto ambiental. O que nós estamos vendo no clima é o que o saneamento passa. A semana passada, o prefeito, Gilmar Jornal, com alguém, teve de joelhos, de joelhos, clamando para o presidente das redes farmácias do jogo para trazer mais uma farmácia de saúde, farmácia de saúde, para ser o grande do sul. É remédio com preço baixo, com qualidade. Eu gostaria também de dizer que o prefeito está tentando salvar o seu grande do sul. Cada um de nós aqui, cada um de nós somos agentes transformadores. Hoje o destino de ser o grande do sul está nas nossas mãos, está nas mãos de vocês, não é nas mãos do prefeito, não é da administração. A política se faz exatamente o que nós estamos fazendo agora, é cobrando o que está sendo feito. E o prefeito está trazendo a empatorial. Se somar tudo o que já foi feito na história de ser o grande do sul, somando tudo, não vai dar o que foi realizado e crescendo. Mas o prefeito não está da jeito. Ele quer trazer muito mais, muito mais para ser o grande do sul. E a transformação de ser o grande do sul é cada um de nós. São todos nós aqui que fizemos a transformação de ser o grande do sul. Eu gostaria de vocês, em pé, uma salva de palmas para a atitude que vocês quiserem, em pé, em pé. Em pé. Em pé. Uma salva de palmas para os transformadores. Quem muda ser o grande do sul são vocês. Quem muda ser o grande do sul é vocês que escolhem quem vocês vão querer para dirigir isso aqui. E hoje isso aqui aparentemente é uma reunião. Mas não. É a partir de hoje que o destino desse município está sendo mudado. A partir de hoje que o destino das próximas décadas de ser o grande do sul. E uma salva de palmas para o prefeito. Jumar João Alba. Uma salva de palmas para o prefeito. E para toda a sua administração. E o grande do sul não vai parar de vencer. Tchau. Tchau.